Tempa ria vai One E Fala tu melhor ou pior servi Amadorzoni gastou de feb Onze febri na casa This is not like it Ela é poaca que não avance ria Cala vou le cunha que não avance ria Ela é poaca que não avance ria Cala vou le cunha que não avance ria Cala vou le cunha que não avance ria E cunha que não avance ria Amutiaka kirekesha emi Kola Cala vou le cunha mwinkimu fajari Mwapata hata anufea E cunha enawishutia Hata ekeleti enawishutia Kani tchuna miano Kia somale Kia mwele lia natu Kani tchuna kilavula kekunye endoga Kia shamilia Kani tchuna miano Kia somale Kia mwele lia natu Kani tchuna kilavula kekunye endoga Kia shamilia Kia Kani tchuna mwinkimu fajari Eriyamana ni o kishoka Makale elô ninalikana O hawa ninalikana Tunia ni minyo ntupuru Nitu nintuvelawe Elapuaka kina wansiria, kalavule kunya kina velia Elapuaka kina wansiria, kalavule kunya kina velia E kunya enawishudia, ta ekeleki enawishudia Kanichuna miano, kia somale, kia mwelelia natu Kanichuna kilavule kekunye eloka, kia shamilia Kanichuna miano, kia somale, kia mwelelia natu Kanichuna kilavule kekunye eloka, kia shamilia Ah, dite a mianus, aquel abrazo, jartelita perver, escola eleva Kanichuna miano, kia somale, kia mwelelia natu 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 Kani tunakilavula kekunye enloga Kia chamelea Kani tunamiano Kia somale Kia mweli lianato Kani tunakilavula kekunye enloga Kia chamelea Kia chamelea Mamae